História das cinco pontes, em Vitória, no Espírito Santo, parte 1 A história remonta a 1906, quando o governo da então província do Espírito Santo recebeu do governo federal uma concessão para realizar estudos e elaborar um projeto para a construção de uma ponte entre a ilha de Vitória e o continente. O intuito era viabilizar o comércio exterior que seria ampliado com o Porto de Vitória, no Espírito Santo, e que se encontrava em construção e permitir o acesso de navios com maior porte. A obra consistia no aprofundamento da Baía de Vitória, para permitir a atracação de navios com maior calado. Mas para isso ser viabilizado foi idealizada a construção da ponte. O primeiro projeto foi feito pelo engenheiro Emílio Schnorr em planos de obras de 1910. Foi descrito o plano de obras contendo uma linha férrea ligando o porto até as proximidades da Ilha do Príncipe, na avenida denominada naquela ocasião de Schniedt. Essas obras foram iniciadas pelo então presidente de província Jerônimo Monteiro que governou de 1908 a 1912. Mas devido à Primeira Guerra Mundial, em 1914, foi decidido paralisar a obra que resultaria na construção da ponte. Até então o café era a principal e mais lucrativo produto de exportação. O café vinha de barcas trazidas pelos canoeiros, que faziam a navegação do rio Santa Maria da Vitória. A quase centenária Cinco Pontes teve a sua pedra fundamental lançada no dia 6 de junho de 1926, com a presença do então presidente da República, Washington Lewis. Mas o início das obras ocorreu em 11 de fevereiro de 1927, após o presidente da província do Espírito Santo, Moacir Avidos chegar de uma viagem à Europa. Seis dias depois, no dia 17 de fevereiro daquele mesmo ano, foi lançado ao mar o primeiro caixão metálico para a construção do primeiro pilar com o continente. No dia 22 de abril de 1926 o Diário Oficial da União publicou o Decreto 17.289 assinado pelo então presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, esse era o nome da atual República Federativa do Brasil, Arthur da Silva Bernardes, onde era atendida a solicitação do Governo Provincial do Espírito Santo, concessionário da construção e exploração das obras do Porto de Vitória e liberou o orçamento de R$ 5.595,652.123 para a construção da ponte de ligação do cais do Porto de Vitória com o continente. No preâmbulo do decreto foi lembrado que o Governo da província tinha sido autorizado no dia 31 de dezembro de 1924, através do Decreto 16.739, a fazer uma ligação do cais com o continente por meio de uma ponte com largura suficiente para assentamento de vias férreas e trânsito de veículos e de pedestres, segundo informações da Inspetores Federal de Portos, Rios e Canais, existentes naquela ocasião. Assista à continuação na segunda e última parte.